Tá pobre no T? Compre agora mesmo as suas coins no site fifacoin.com Utilize o cupom de desconto share e ganhe 5% de desconto em todas as suas compras Eu recomendo! E fala galera! XR Venara trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal E dessa vez mais um experimento aqui no FIFA 18 Então antes de qualquer coisa, me ajude a bater a meta de 3 mil likes Posso contar com vocês ou não? E mano, se liguem só, vocês deixaram essa sugestão XR Faz um empate 3x3 com o hat-trick de cada lado, né? No caso, pra gente ver quem vai estar levando a bola E é isso que a gente vai estar fazendo aqui no vídeo de hoje, mano Bom, vamos começar então já fazendo os gols com o Griezmann aqui no caso Vai ser 3 com ele e depois fazer 3 golzinhos aí com o brother Neymar Então já deixa nos comentários Qual dos dois vocês acham que vai levar a bola pra casa? Mano, vamos fazer o segundo agora E gente, eu já venho pedir desculpa pela minha voz Fui até no hospital hoje mais cedo Mas eu não vou deixar ninguém sem vídeo aqui E tamo junto Mano do céu, agora a gente vai fazer o número 3 aqui Já olha aqui, olha o Xiu Ixi, eu acho que bateu ali, hein? Será que contou como gol do Griezmann esse aqui? Acredito que não Vamos esperar um pouquinho e tá com ferido, mano Ai, ai, ai E, molecada, eu tô pensando também em começar a fazer lives diárias na Twitch Deixa nos comentários aí também o que vocês acham disso E qual seria um bom horário Então, molecada, eu não tinha contado como vocês viram ali, né? Foi gol contra Mas agora foi Então, já metemos agora os 3 gols com o Griezmann Bora fazer os com o Neymar agora Vamos lá, eita Olha a bicuzinha Boa O primeiro já foi Restam mais 2 Vamos lá Gente, pior que tá difícil fazer gol aqui Vocês acreditam nisso? Vamos lá, Neymarzinho Olha a bicu de gol Aí, ó Tá 4x2 aqui já Só vamos Olha, olha só Pronto Aí, ó 4x3 3 gols do Neymar Agora eu vou fazer um gol com qualquer pessoa aqui Só pra dar o empate pro time Vamos lá Aí, 4x4 Então, primeiramente fizemos 3 gols com o Griezmann E depois, 3 gols com o brother Neymar Então, bora ver o que rola aqui agora Tá acabando a partida já, molecada Acabou? Bora ver Vamos ver quem vai levar Ixi, uai Por que, mano? Por que que o Neymar levou o tanto de chute que eu dei? Dei 12 finalizações 3 gols Só E mesmo assim o Neymar levou E o Griezmann fez o hat-trick primeiro, né? Eu não entendi Sendo bem sincero Eu não sei como que funciona isso Só o Griezmann ficou pistola E eu queria até falar com vocês Porque no intervalo eu li as estatísticas E o Griezmann tava bem melhor, cara Quer ver? Se liga só Como acabou aqui, ó, gente Olha que o Griezmann foi com 10.0 O Neymar 9.6 Ou seja, o melhor da partida foi o Griezmann Mas mesmo assim o Neymar levou a bola Mas é isso aí Espero que tenham curtido o vídeo Bora bater a meta de 3 mil likes Deixem mais sugestões de experimentos Até a próxima E eu fui Tchau